A EMATER realizou a apresentação dos resultados da produção de tilápia de 2022 e das informações preliminares da Unidade de Referência Tecnológica de Piscicultura em um evento, realizado no Parque da Expo Agro Afubra, em Rio Pardo, que reuniu piscicultores, técnicos e parceiros. Pensada para incentivar a criação de diferentes espécies de peixes, a Unidade de Referência Técnica, desenvolvida em parceria com a Afubra, já apresentou informações importantes para os piscicultores. A nossa preocupação como extensionistas é trazer não só bons resultados, mas trazer tudo aquilo que pode interferir e que interferiu durante o tempo para que o resultado fosse viável ou não. Nós já chegamos a ter essa situação. Mas nós precisamos trazer sempre para os produtores a visão do caso concreto e da realidade sem dourar essa pílula, né? Trazendo a informação como ela é, realmente. E eu acho que a gente conseguiu trazer isso. A gente está muito contente, muito satisfeito com a participação dos produtores, dos colegas. Neste encontro, os técnicos da EMATER, além de apresentarem os resultados obtidos com a produção de tilápias, abordaram o atual experimento com o policultivo de carpas. Neste ano, a gente optou por fazer o cultivo de carpas, então, o policultivo, mais exatamente, onde a gente introduziu as quatro espécies de carpas, trabalhando numa proporção de uma carpa para cada quatro metros quadrados de área alagada. Então, como o nosso tanque tem 720 metros quadrados, a gente fez a introdução de 180 carpas neste tanque. Na proporção de 35% de carpas capins, 35% de carpas húngaras, 15% de carpas prateadas e 15% de carpas cabeça grande. Porque dentro do sistema, uma acaba ajudando a outra. Então, sempre é importante utilizar as quatro espécies. E um diferencial implantado nesse experimento foi fornecer uma alimentação alternativa aos animais. A gente pôde observar que esse sistema de cultivo, ele está sendo, vamos dizer assim, feito de uma forma um pouquinho diferente. Não é um sistema intensivo, onde a gente trabalha com o araçoamento, né, diariamente, ou duas ou três vezes por dia. A gente optou por realizar uma alimentação um pouquinho mais alternativa. Até pelo custo elevado da ração, Então, está sendo fornecido apenas farelo de arroz e silagem, para a gente poder contemplar a necessidade dessas espécies que estão no tanque. E, até o momento, elas vêm tendo um desenvolvimento dentro do esperado. Então, a gente tem que aguardar o final do ciclo para nós poder realmente constatar em números que vale a pena ou você pode trabalhar dessa forma. Os participantes do encontro também fizeram uma visita ao tanque instalado no espaço da Imaterna Expo Agro. E o que o produtor leva desse encontro? Conhecimento. Conhecimento, verificação das experiências de outros produtores, porque aqui nós nos comportamos como técnicos na apresentação, mas como produtores durante todo o período de criação e de desenvolvimento do trabalho. E temos a vantagem de estar sempre mostrando para os produtores uma unidade interativa, onde em qualquer momento do ano o produtor pode conversar conosco, podemos agendar, encontrá-lo aqui, ou encontrar grupos e conversar sobre o que está acontecendo, o que está sendo feito, atender as suas demandas, as suas necessidades. Cada reunião que a gente vem assim, a gente aprende muita coisa, né? Eu acho que essas coisas em conjunto sempre funcionam melhor, né? Quanto mais ideia tem junto, gostei da palestra, muito boa. E eu acho que é nessas partes que a gente tem que lutar, né? Para os municípios da gente levar coisas de outros municípios, que já está funcionando, né? A piscicultura é uma boa alternativa para a agricultura familiar, mas para que seja viável, é importante conhecer bem o setor. Criar peixes em sistemas intensivos de produção é bastante difícil, é bastante complexo, exige bastante estudo. E não é uma atividade para aventureiros. Nós já tivemos resultados econômicos positivos, já tivemos resultados econômicos negativos. Nós fazemos sempre uma planilha que envolve todos os custos. Analisamos isso sobre a ótica de uma empresa e analisamos isso sob a ótica da pequena propriedade, da propriedade rural familiar. E muitas vezes verificamos grandes diferenças, né? Na viabilidade da produção quando se trabalha com as pequenas propriedades. A gente sempre acaba aproveitando, né? Que a gente já tem um pouco de conhecimento na criação. Até, inclusive, eu já havia feito um curso de aproveitamento do pescado em Venâncio, né? No Centro da Imater com o mesmo professor, né? E aí a gente participa para buscar conhecimento, né? Que às vezes alguma coisinha que está faltando para a gente aplicar na criação de peixes, que a gente acaba buscando exatamente nesse tipo de evento, né? E a gente busca o conhecimento, já que é pequeno, mas não quer dizer que não possa ser eficiente a criação da gente lá também, né? Para buscar sempre um pouquinho mais de renda no empreendimento da gente. Como já virou tradição, ao final do encontro foi servido um almoço com um cardápio todo à base de peixe, mostrando alternativas para o consumo do pescado. Os pratos foram preparados em parceria com a Unisc.